Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Matheus Conceição chegando na área, chegando aí na sua telinha nessa sexta-feira, sextou mais uma semana aí que voou o desejo pra você e pra toda a sua família um excelente dia, um dia de muita paz, luz, saúde, esperança, abundância e prosperidade que todos vocês, que todas vocês tenham um dia simplesmente extraordinário. Eu vim trazer pra vocês nessa sexta-feira três notícias importantíssimas pra você que recebe o Bolsa Família você precisa ficar comigo nesse vídeo até o final, vou falar sobre os valores liberados no dia de hoje sobre os novos cartões e sobre o pagamento adicional de R$50,00 que já deve começar a ser movimentado a partir do mês que vem, ou seja, a partir de maio, vou trazer todas as notícias, o que disse o ministro a respeito desse assunto e muito mais. Deixa o like aí pra fortalecer que é muito importante se inscreva no canal, comente, compartilhe e antes de entrarmos efetivamente no conteúdo eu quero falar com você que deseja fazer grana extra jogando eu sei que tem muitas pessoas que gostam de jogar, sobretudo vocês que me acompanham aqui no canal vocês gostam de plataformas de jogos e eu venho apresentar pra vocês aqui a Popbra Matheus, o que é a Popbra? É mais uma plataforma de jogos com algumas diferenciações da Google Win e do Leão que eu trago aqui pra vocês muitas pessoas estavam me questionando a respeito de ter que fazer uma recarga de ter que fazer um depósito a mais ali pra você conseguir sacar o valor que você conseguiu ganhar e esse é o grande diferencial da Popbra você não vai precisar fazer nenhum depósito pra poder sacar o valor que você conseguiu e você não tem limite diário de saque ou seja, o que você precisa fazer é recarregar pelo menos R$30,00 pra começar a jogar os jogos da plataforma mas quando você conseguir ganhar ali a sua renda ex quando você conseguir o rendimento ali dentro da plataforma jogando você não precisa recarregar nada pra poder sacar esse é o grande diferencial mas Matheus, eu gosto do Google Win porque o Google Win ali é o baixo aplicativo, é mais fácil eu gosto do Leão então pra vocês não ficarem assim sem opções eu apresento pra vocês agora a Popbra vou mostrar pra você que deseja fazer grana extra sem precisar depositar pra poder sacar então os links eu vou deixar aqui na descrição tanto do Google Win, como que é o Google Win você precisa baixar e recarregar pelo menos R$25,00 é um aplicativo o Leão 888 você precisa depositar R$20,00 e o jogo é online, ok? e Popbra também é online, só que você precisa depositar R$30,00 qual que é a vantagem, você não precisa fazer nenhuma recarga pra poder sacar e não há limite de saque diário todos os links estão aqui na descrição e também no primeiro comentário sem mais enrolação, vamos lá para as informações pessoal, é o seguinte hoje tem valor liberado para o pessoal do Bolsa Família, ok? hoje tem pagamento pra que tenha um sinal zero com isso, se encerram os pagamentos referentes ao mês de abril então mês de abril se encerrando hoje com esses pagamentos eu já trouxe em um vídeo anterior o que vai mudar com relação a esse mês o mês de maio o mês de maio você não vai ter o auxílio gás, tá? não vai ter o auxílio gás ou seja, vai ser um mês mais magrinho mas o mês de junho, meus amigos e minhas amigas, promete já já eu vou falar sobre o mês de junho pra vocês, tá? então essa era a primeira informação importante que eu tinha pra trazer pagamento liberado no dia de hoje fim do pagamento de abril agora vamos falar sobre novos cartões olha aí a matéria na tela da Folha de São Paulo Caixa vai fazer 7,6 milhões de cartões de débito para beneficiários do Bolsa Família o Wellington Dias diz que governo trabalha para implementar adicionais em Bolsa Família programados para junho, olha só a Caixa Econômica vai fornecer 7,6 milhões de cartões de débito para os beneficiários de programas sociais sem acesso a esse recurso anunciou a presidente do Banco Rita Serrano a declaração é dessa quinta-feira, de ontem em evento de balanço 100 dias de gestão da Caixa a empresa identificou que 7,6 milhões dos 21 milhões de beneficiários do Bolsa Família não tem cartão de débito olha só, você sabe dessa informação? não tem nenhum tipo de cartão de débito aí para poder realizar compras, estabelecimentos e tudo mais dos 21 milhões, 7,6 não tem isso vai contribuir para bancar essa população porque a Caixa abre uma poupança, disse a presidente a conta poupança gratuita permite o pagamento de contas e a realização de compras sem precisar sacar o dinheiro em agências isso deve contribuir também para nós termos menos filas nas agências afirmou a presidente, ok? então novos cartões vão chegar aí na residência de milhões de brasileiros pelo menos de 7,6 milhões Matheus, eu preciso ir no CRAS? não Matheus, eu preciso ir na Caixa? não você não precisa sair de casa, você não precisa fazer nada o cartão vai chegar na sua casa em uma forma de carta ali com as orientações, você lê e vai chegar o cartão em qual endereço, Matheus? no endereço que está no Cadastro Único se o seu endereço estiver desatualizado vai chegar no endereço que está lá cadastrado, ok? Matheus, mas eu estou em outro lugar agora minha composição familiar não mudou, mas eu estou em outro endereço recomendo que você faça a atualização da sua residência aí, tá bom? agora vamos falar sobre o adicional de R$50 e também do pagamento de R$142 para cada membro da família gente, o mês de junho vai ser um mês surpreendente porque no mês de junho nós teremos muita grana para quem recebe Bolsa Família e eu vou explicar para vocês a partir de agora quem está ansioso, quem está ansiosa para o mês de junho para o acréscimo de R$50 e também para esse pagamento de R$142 por pessoa eu vou explicar para vocês a partir de agora, tá? olha só, governo começa a viabilizar em maio adicional de R$50 por gestante e benefício de R$142 por capita, diz o ministro Matheus, quando você diz que vai viabilizar em maio significa que o pagamento vai cair em maio? não, mas em maio o governo já começa a operacionalizar isso olha só, pagamento começa no mês de junho segundo a assessoria da Caixa preste muita atenção nessas informações que eu vou trazer porque vocês vão entender como vai funcionar a sistemática de pagamento agora do Bolsa Família a partir do mês de junho, tá? quando eu digo agora, gente é nesses próximos dias aí, né? já está chegando aí essa hora o governo vai começar a implementar em maio as condições para o pagamento adicional de R$50 para quem? por gestante, ok? as famílias beneficiárias do Bolsa Família e a jovens e adolescentes de 7 a 18 anos além de garantir que famílias mais numerosas recebam pelo menos R$142 por pessoa como assim, Matheus? eu vou explicar por isso você precisa ficar comigo até o final senão você não vai entender nada você vai assistir no meio do caminho e falar ah, não entendi nada claro, você não ficou até o final para entender então fica até o final aí a informação foi dada pelo ministro do desenvolvimento social Wellington Dias durante o evento 100 dias esse mesmo evento que a presidente falou sobre os novos cartões o pagamento aos beneficiários dessas duas medidas ou seja, gestante, adolescentes e jovens ES142 per capita se dará no mês de junho segundo a assessoria da Caixa olha só o que diz o ministro do desenvolvimento agora no mês de maio temos mudança para modernizar aperfeiçoar o sistema então, o mês de maio o aperfeiçoamento do sistema então, o mês de maio o aperfeiçoamento do sistema o que leva a uma atualização com complemento de renda por exemplo, para gestante com mais de R$50 com mais R$50 de renda e ainda a presença do per capita que é o mínimo de R$142 por pessoa o novo Bolsa Família garante o valor mínimo de R$600 por família mais o acréscimo de R$150 para crianças de 6 anos de idade até 6 anos de idade e o adicional de R$50 por adolescente jovens e gestantes haverá ainda esse pagamento a partir do mês de junho ok? agora Matheus, me explica melhor essa questão dos R$142 então, vamos focar aqui nos valores o mínimo são R$600 se tem um empréstimo lógico que tem um desconto de R$140 R$600 mais R$150 para cada criança de até 6 anos de idade mais R$50 para cada jovem adolescente ou gestante ok? jovem, adolescente de 7 até completar 18 R$50 então R$600 R$150 mais R$50 além disso, gente tem esse R$142 aqui ok? que vai ser pago que vai ser pago por cada pessoa da família independente do número de pessoas que tiver respeitando sempre o mínimo de R$600 ok? além, é claro do auxílio gás que não é todo mundo que recebe mas que também é pago junto com o Bolsa Família olha só o exemplo que o ministro trouxe quando ultrapassa 4 ou 5 pessoas por família ela tem um acréscimo para garantir o mínimo de R$142 por pessoa por exemplo antes disso uma família com 10 pessoas recebia R$600 hoje é assim você tem 6 pessoas na família qual o valor do benefício? R$600 se você tem 7 pessoas que moram ali na sua casa qual que é o valor? R$600 fora, claro esses R$150 etc mas vamos supor que só tem adultos ali não tenha jovens adolescentes crianças nada 7 R$600 ok? isso é hoje uma família com 10 pessoas recebe R$600 sem criança sem gestante sem adolescente nada agora em junho essa família passa a receber R$1420 por causa do mínimo estabelecido de R$142 por pessoa Matheus mas R$142 por pessoa e se a gente só tiver 4 pessoas em casa R$142 vezes 4 dá R$568 eu vou receber R$568 não aí você vai receber R$600 porque o mínimo é R$600 agora por exemplo R$142 tem 7 pessoas na sua casa qual que vai ser o valor? R$994 por quê? porque a per capita tem que ser de pelo menos R$142 por pessoa por cabeça se assim você entende melhor então pega o valor pega o número de pessoas e vai somar R$142 por pessoa esse vai ser o valor do seu benefício a partir de junho gente coloca aqui embaixo quantas pessoas tem aí na sua família quantas pessoas moram na sua casa só pra gente ver o impacto disso né se pessoas vão receber mais de R$1.000 mesmo ou não e ainda vai ter um acréscimo de R$50 ainda tem um acréscimo de R$50 ainda tem um acréscimo de R$150 ainda tem um acréscimo de R$150 ok tem tudo isso então se você tiver por exemplo vários adultos e ainda mais uma criança de 0 até 6 anos essa criança vai receber mais R$150 deu pra entender gente isso vai começar a partir de junho segundo o ministro mais de 3 milhões de famílias já foram retiradas da extrema pobreza nós vamos completar em julho mais de 8 milhões de famílias que estavam na extrema pobreza e deixaram de estar tá bom gente deu pra entender então o mês de junho vai ser um mês surpreendente falar só o mês de maio o mês magrinho junho já tem auxílio gás adicional de R$150 tem o adicional de R$50 e tem esse mínimo de R$142 por cada família por cada pessoa dentro da família sem limite sendo que o mínimo vai receber ali R$600 agora se tiver mais do que isso até pra ficar mais fácil Matheus quanto que precisa ter a mais de pessoas pra ser mais do que R$600 vamos ver aqui R$142 vezes 5 ó se tiver 5 pessoas já pula pra R$710 se for 4 pessoas R$142 vezes 4 vai ser R$600 no mínimo mas se tiver mais uma pessoa já pula pra R$710 ali na família deu pra entender gente? agora é claro se você disse que mora sozinho né e não mora fique e alerta aí porque o governo vai continuar esse pentefinho a partir de maio né aí tem gente que acha que vai dar uma desperta que vai receber além de receber os R$600 mora todo mundo junto mas cada um colocou que mora sozinho que mora sozinha e ainda acha que além de receber os R$600 cada um vai receber ali na família mais os R$142 não gente não vai ser assim não vai ser essa bagunça o governo já está resolvendo isso e cortando quem está dando uma despertinha aí pra cima do governo e o que independente de qual governo que seja né gente não é justo né a gente tem que ser justo tá bom deixa o like aí se você gostou do conteúdo se inscreva no canal comente compartilhe aqui o link pra vocês jogarem nas plataformas tá tudo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário um enorme beijo no seu coração um forte abraço até o nosso próximo encontro valeu e tchau tchau